Oi meninas, bom, eu tô aqui no banheiro do restaurante que eu falei pra vocês que eu ia entrar e... deixa eu ver se tá me pegando aqui e tipo, não deu pra eu gravar a comida porque eu tava junto com as meninas, com a mãe da minha amiga então o restaurante já tava lotado então não deu pra eu gravar a comida, não deu pra eu gravar nada eu tô aqui no banheiro, é engraçado que toca a música... acho que é italiana, não é isso, sei lá eu acredito e às vezes toca música brasileira também e... tipo, bossa nova, essas coisas assim e esse é o banheirinho, eu gosto muito desse banheiro porque eu achei tão rústico assim, ó eu achei muito bonitinho, não a privada aberta, mas olha, tem os detalhes assim quadrinhos, filipa eu achei muito bonitinho, aqui tá minha bolsa em cima da... coisa, e a minha cor de rosa e... estou eu tô assim e agora eu não sei o que vou fazer vou pegar a minha moto, vou passar ainda em alguns lugares e vou pra casa não vai dar pra vocês verem, porque agora que eu vi no outro vídeo que não deu pra ver direito não dá pra ver 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 eu não tenho lentes fotográficas ai, eu ia amar então é isso meninas, beijo pra todo mundo, tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo do banheirinho adora filmar em banheiro, né? então é isso meninas, bye! Tchau!